E no primeiro Grill Shop do Brasil você pode escolher entre ouro, diamante, você pode fazer prata, níquel, você pode fazer a sua joia com um profissional especializado e claro com um ótimo atendimento. Você fala, mas como é que é esse lugar? É um lugar único, onde aqui você vai encontrar de tudo para fazer harmonização do seu estilo. Como assim? Você pode fazer cabelo, dá uma olhada. É unissex, tá? Aqui você tem tanto o atendimento feminino ou masculino para cuidar do seu cabelo. E atenção homens, vamos cuidar dessa barba mal feita, né? Vamos fazer uma barba com estilo? É num lugar certo. Element com promoção, 50% de desconto para você fazer. Dá uma olhada, aqui você tem a promoção de R$ 40,00, falando o que viu na Gazeta, você paga apenas R$ 20,00 no primeiro corte ou na primeira barba. E tem estúdio de tatuagem, tem aqui para você o camarim unissex, venha cuidar do seu estilo. É harmonização no seu estilo e também no seu sorriso em dois endereços. Vila Mariana, para você conhecer, está aí na tela. Tem também no Ipiranga, nasce Ipiranga no Barata 1337. Siga nas redes sociais, mas cuide da sua imagem, tá? É Element.